Faustão passa por transplante cardíaco, o procedimento foi realizado com sucesso. Então eu tô trazendo em primeira mão aqui pra vocês, eu não sei quem tá sabendo, o Faustão tava com um problema no coração, eu digo tava, porque ele acabou de fazer o transplante, e agora, enquanto eu tô fazendo essa live aqui, saiu a informação de que ele conseguiu fazer o transplante, tá? Ele tava na fila e era uma fila grande, só que o que que aconteceu, pelo que eu li, tá? Os casos mais graves vão passando pra frente na fila, então o sujeito que tá tranquilo, precisa de um transplante, mas com medicamento resolve, fica pra trás, o cara emergencial na frente. Foi o que eu entendi, eu posso ter errado, porque senão esse cara que tá lá atrás nunca vai tá na frente, a não ser que ele piore muito. Então com certeza tem regras que eu não sei explicar, eu sou economista, sou cardiologista, tá? Mas eu tô feliz que o Faustão conseguiu, e parece até que o número de pessoas acabou aumentando com essa história do Faustão, que a galera tá, pô, tô Faustão ali e tal, vou doar, vou não sei o que, vou, entendeu? Então eu achei bacana. Muita gente tá falando aí que ele poderia pagar, aqui no Brasil não, mas parece, olha só, que nos Estados Unidos sim. Então olha que interessante aqui, ó, Faustão teria de pagar 8 milhões para fugir da fila do SUS. Esse é o montante a desembolsar por um transplante nos Estados Unidos. então eu não sei qual a regra lá também. Eu não acho que é só pagar lá, tá? Então, é difícil a gente entender quais são as regras, e eu tô muito feliz. Ele me parece ser um cara bacana, tá tendo aí uma segunda chance, tomara que ele se recupere, né? Deixa eu tirar as meninas dançando aqui, senão você não presta atenção na live. Conheço vocês aí de casa. Então tá aqui, ó, apresentador de 73 anos, tá internado. É, 73 é novo, pelo menos na minha opinião, eu acho que isso é uma coisa nova. Tem gente falando aqui da fila, eu não acho que é dinheiro nem fama, eu acho que é questão da compatibilidade, também não sei como é compatibilidade, deve ter uma série de coisas, entendeu? Mas eu torço para que ele se recupere, acho que todo mundo aqui na live, né? O público aqui é muito bom, a galera da live aqui é só gente do bem, né?